Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer alimentos na floresta. A gente tá aqui isolado do mundo, mano. É muito longe da civilização aqui, não tem nada perto. Vocês podem ver que até a água cristalina, ó. Não tem nada de sujeira, água limpa, ó. Ó um exemplo pra vocês verem como a gente tá na floresta. Vou pegar um gole dessa água aqui, ó. Tomei. Água é limpa, dá pra tomar, tranquilo. A gente veio sem comer. O que você comeu hoje? Nada, velho. Nada? E você, Alex? Nada. A gente tomou, na verdade, um energético, né? E comeu um salgado de manhã cedo. Mas foi oito horas da manhã, né? A gente tem alimentos aqui, galera. Tem um pedaço de carne, três linguiças, uma cebola, um tomato e quatro ovos. Eu acho que dá pra nós se manter o dia todo com esses alimentos aqui. Tenho certeza disso, porque tem bastante proteína. Porém, vai ser o seguinte. Nós estamos sem quatro pessoas. Preste bem atenção, Alex, ou Jack. Você também preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Já fiz as coisas. Bote aí, bote a roleta. Primeiro eu coloquei os nomes, depois escolhe as duas roletas que eu fiz. Então, aqui, ó. Vai ser o seguinte. A gente vai tirar dois ou um. Aquele que sair, eu vou jogar a roleta. Você vai ver o alimento que você vai ter que comer hoje. A gente vai passar vinte e quatro horas aqui. Eu fiz mais fácil pra você. Como que você fez? Fiz duas roletas. Uma aperta. Quando sair o nome, o primeiro que sair o nome, apertou a outra roleta. Já coloca aqui pra nós ver. Lembrando, eu vou explicar pra galera aqui, ó. Cebola e tomate são um alimento só. Então, quem cair vai levar a cebola e o tomate pra comer. O filé... O filé, sai, mosquito. O filé vai ser um alimento. As três linguiças são um alimento. E os quatro ovos são um alimento. Entenderam? Entenderam. O que que tá aí? Primeiro nome, vai. Vamos lá. Vai. Um, dois, três e... Foi. Roda a roleta. O nome. Vamos ver. Primeiro o nome. Eita, pegue. Vamos ver quem vai sair. Meu Deus do céu. Nossa, quer ver? Alex, cara. Torto, torto, torto. Torto, torto. Torto, torto, torto. Torto, 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 torto. Torto, 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 torto. Tá, beleza. O que que eu vou comer? Vamos ver aqui. Agora, agora vai ser quem vai pegar o alimento. Você vai ver o alimento que você vai comer. Tomara que não seja o filé, porque eu tô com vontade de comer. Tomara que não seja o ovo, né? Gira aí, cara. Ai, mano, não pode ser o ovo. Segura aí. Carne, 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 carne. Não, tomara que... Carne não é, carne não é. Eu tomato cebola. Ó. Ó, mas tá bom. Não é ovo. Beleza, tá. Ovo é o pior? Vou pegar o teu alimento, ó. Lembrando que você vai ter que comer tudo. Tudo. No vídeo, ó. Pode deixar ele comendo toda a cebola aí. Toda a cebola e todo o tomate. Boa sorte. Lembrando que você vai ter que preparar isso aí. Prepara. Tá, não. Deixa comigo. Então, pode seguir teu rumo. Não, eu quero ver o que vocês vão ser sentados. Não, pode seguir. Eu quero ver, eu vou esperar. Depois você vai ver no vídeo. Vai, segue o rumo. Alex, vai. Tá, agora só tá nóis, tá? Claro. Porque só nóis. Meu Deus do céu. Bobi Jai. Ah, eu de novo? Mano, acredito. Filha da mãe. Alex, cabeça e tubarão. Ah, Jonah. Eu. Jonas, olha. Ah, Alex, cabeça e tubarão. Vamos ver o que ele vai comer, galera. Tem o filé, tem os ovos e tem as linguiças. E as moscas estão sentando aqui já. Vai. Filé. Alimenta. Nossa, pega, velho. Nossa, velho. Puta merda. Junta, 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 antes que morre. Mas é um tanço mesmo, né, cara? Ah, mano. Feito de propósito, certeza. Feito de propósito, porque aquilo lá dá pra comer cru. Agora estão fodidos de comer cru. É, levou a parte do carvão dele, né? Junta lá, Alex. É você, vai. Oi, oi, oi. Alimentos, Alex. Ovo já passou. Ovo já passou. Nossa. Cai, né? Cai, né? Cai, né? Cai, né? Cai, né? Cai, né? Nossa, cara. Ih, de uma massa. Sobrou uma bomba pra nós. Meu Deus. Vai, bate embora, vagabundo. Vai preparar isso aí. Vai, Jack. Vamos rapidão aí. Deixa eu editar aqui agora. Só tem nós dois. Seja o que Deus quiser. Não quer comer ovo hoje. Meu Deus do céu. Eu como cru essa desgraça. Eu como cru também. Ah, mas eu não queria comer ovo. Ah, eu. Eu. Ah, o Bob Jack. Vai, vamos ver o que o Jack vai comer. Meu, o torto é tanso, mano. Ele jogou a churrasqueira. Ele só pra não pegar o carvão. Nossa, foi mal, né, mano? Aí não tem o que nem fazer. Ovo e linguiça. Vai. Vai. Dois, três e... Linguiça. 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 Quer ver? Meu Deus. Ai, ai, ai. Ai, Jesus. Oh, Jesus. Não sei. Não. Não. Uh, 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 uh. Desgraça. Ah, linguiça. Uh. Eu nunca gostei tanto de comer linguiça. Eu nunca gostei tanto de comer ovo hoje, cara. Meu Deus do céu. Ó, pega as tuas três linguiças e vai-te embora. Que sorte, velho. Vamos, valeu? Ah, te lascar. Aproveita aí. Bom, que comece, galera. Vamos ver quem consegue preparar o melhor alimento. Eu vou preparar esses três ovos. Tenho certeza que não vai dar muito trabalho pra mim. Então, galera, deixa o like, se inscreve no canal e acompanha aí quem vai ser o melhor alimento. E vamos ver quem que vai comer empurrado, né, mano? Porque se não souber preparar, vai comer coisa ruim. Então, deixa o like, se inscreve, vem com nós. Bom, pelo jeito, eu sou o azarado, né? Peguei ovo. Como que eu vou fazer ovo? Dá mais fácil eu tomar ele cru, né? Mas o problema é que cru, além de ser meio nojento, pode ser que tenha aquela parada de salmonela. Sempre me falaram isso. Eu tô subindo o rio. Tem uma cachoeira aqui do lado. Eu vou achar uns gravetos pra fazer um fogo. Eu tenho uma ideia pra fazer um ovo bem caprichado. E eu não sei se esse ovo não tá podre, tá? Eu acabei de quebrar um aqui, tá fedido demais. Eu fiquei com a carne. Desde o começo eu pensei, tomara que eu fique com a carne. Galera, coitado de quem ficou com aqueles ovos, mano. Vai ser difícil cozinhar aqueles ovos, hein? Eu vou fazer minha carne, galera, bem aqui, ó, no meio desse rio. É, galera, me dei mal, velho. Fiquei com o tomate e a cebola. Pior alimento. Pior não, né? Na verdade, o pior é o ovo, né, cara? Não sei quem pegou o ovo, mas quem pegou o ovo aí se ralou. Mano, consegui pegar um pouco de... Um pouco de carvão, velho. E tô aqui no meio dessa floresta, ó. Ficou ali fazer aqui, mano, porque, pô, melhor lugar, tá ligado? Ali tem um ninho dentro da árvore, ali. Nossa, deve ter cobra de cabelo aqui. Mas nem que volte cheque, mano. Vou meter fogo aqui. E a minha ideia é o seguinte. A cebola eu vou meter direto no fogo, cara. Cebola no fogo. Aqui eu tenho gasolina. E aqui eu tenho um isqueiro. Então... E trouxe também um pouquinho de caixa de ovo, mano. Roubei a caixa do ovo que tava lá, cara. Não quero nem saber. Vou tacar fogo aqui, galera. Bom, galera. Fiquei com a câmera principal aqui, né? Pra ver o que eu faço. Pô, a minha ideia, galera, é pegar uma latinha e cortar ela como se fosse uma... O que eu posso dizer? Um moinho. Aqueles moinhos, sabe? E esse moinho engatar nessa madeira que eu cortei aqui, ó. Na ponta dela, com a força da cachoeira, ela começa a girar. E ela girando, ela vai assar a linguiça. Que eu vou achar espetos. Só que pra isso eu preciso da faca. E eu não trouxe faca, não trouxe gasolina e não trouxe carvão. Então eu vou ter que deixar as coisas aqui na trilha. E vou ter que voltar lá buscar. Porque senão, ferrou. Eu vou fazer aqui, ó. Vou ter que ir lá buscar o carvão e vou ter que buscar gasolina. Então, bora. Encontrei o melhor lugar. Esse canto aqui, família. Pode ser que ali tenha cobra e aranha. Eu vou fazer o fogo. Nossa, tá tudo úmido, família. Eu não consigo achar um lugar seco. Por ser na beira do rio. Tá tudo molhado, tá pingando água aqui. Aqui dentro dessa sacola tem carvão e aquela latinha ali que eu vou usar pra cozinhar, eu acho. Mas não tem nem carvão. Não, tem carvão ali um pouquinho, mas não tem gravite pra começar o fogo. Tá tudo molhado. Recém que tava chovendo. Então vai ser bem difícil hoje, galera. A gente almoçar. Bom, vou fazer a minha churrasqueira bem aqui. No meio do rio, galera. Só que eu preciso de pedras grandes aqui. E aqui tem muita pedra. Então eu vou fazer a minha churrasqueira bem aqui. E já já vou assar a minha carne pra vocês. Nossa, como vai ficar boa essa carne, hein. Tchau. 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 Minha fogueira vai ficar perfeita. Porque aqui tem bastante pedra diferenciada, galera. Olha só. Vou fazer essa parede de pedra aqui. Ó, tem bastante pedra achatada dessa aí. Não tem gasolina. Não vou usar tudo aqui por nada. Nossa, meu tomate. Vou botar aqui. Meu Deus do céu. Pegou fogo, galera. É, meu filho. Aí. Não deu muito certo o que eu queria fazer com a furquinha aqui. Mas, né. Aqui, ó. Vai dar certo o que eu vou fazer agora. Colocar outra furquinha aqui. Vou fazer um churrasquinho na pedra aqui mesmo. Na folha de bananeira. É, pá. Ó. Pegou o foguinho. Pera, filho. Aqui. Tá embarazando. Acabei de descender o fogo. Vou fazer um ovo assim, ó. Tem essa latinha aqui. Eu vou colocar uma latinha cheia de água dentro do fogo. Espero que não apague. Eu tenho pouco carbão. Então, eu não posso... Olha só o jeito que tá aqui, ó. Só pra vocês terem noção. Tá vendo aqui, família? Eu vou colocar essa latinha de pé aqui, ó. Com água. E vou botar um ovo pra cozinhar ali dentro. Essa latinha aqui. Vamos colocar água aqui então, família. Espero que não apague o fogo, cara. Que se virar... Se acaso virar essa latinha aqui em cima... Aí eu tô na bronca. Agora eu pego um ovo aqui. Espero que esse ovo não esteja podre. E vou colocar... Acho que vou colocar uns dois ovos. Tenho quatro. Vou colocar dois... Nossa, esse aqui não sei se não tá choco. Os ovos velhos, tá ligado, família? Ai, Jesus. Não sei se não apaguei o fogo. Não sei se não. O fogo tá valendo, hein? Quando já? Vamos meter a cebola aqui no fogo. A cebola já vai assando. Cebola eu vou achar no fogo mesmo, tá ligado? E agora... Eu vou achar um espeto... Pra não estar espetando esse tomate aqui, cara. Porque se eu botar... Se eu botar o tomate direto no fogo, ele vai... Ele vai estragar, tá ligado? O tomate ele derrete, né? Tá ligado? Então... Pau! É, galera. Minha ideia era previsto que não ia dar certo. Ai, que raiva, velho. Meu Deus do céu. Olha só a merda que ficou. Meu Deus do céu. Acho que eu nem consegui acender o fogo ainda. Olha isso. Eu tive que colocar duas varetinhas. Carvão não tá acendendo. E eu tô fazendo ela na lata mesmo. Que não deu pra enrolar. Cara, é tudo na gambiarra aqui, ó. Tá na escora. Aqui tá passando um pouquinho de calor. Mas com esse calorzinho que tá aqui... Olha, só amanhã que ela vai ficar pronta. Eu preciso pegar e acender esse fogo aí, ó. Tá calipelinho nesse fogo. Isso não vai dar certo. Se não, eu vou ter que comer cru. Eu não quero comer cru. Eu não vou comer cru. Eu vou deixar. Eu tinha que achar uns gravetos. Os gravetos iam dar bom. Eu botei iam dar bom pra poder acender. Mas eu vou tentar ainda nesse fogo. Vamos ver. Vou botar aqui pra filmar. Ai. Eu consegui, galera, juntar todas as pedras aqui. Eu tenho bastante brasa no meio. O fogo tá bem intenso. Você vê que eu tô assoprando ele. Essa latinha me salvou. Pode ver, ó. O fogo tá bem intenso ali dentro, ó. Nossa, chegou a borrar vocês aqui. Então eu tenho certeza que, pelo menos esses dois ovos aqui, eu vou comer eles cozidos. Aí depois eu troco. Já ficou um fogãozinho da hora, bem... Espero que eles também tenham feito uma churrasqueira bem top lá. Agora eu vou ter que esperar, né, filho? Matinha já tá quente pra cacete. Tenho medo de virar, galera. Ralei. E eu vou alimentando a água direto ali. E depois, só comer. Bom de tudo que o programa hoje liberou carvão, galera. Se eu não despeguei esse carvão aqui, já teria mais difícil pra mim fazer fogo, hein? Porque, olha só. Mata muito verde. Nada queima aqui, galera. Porque tudo é verde. Agora só falta eu acender o fogo e esperar a carne assar. E comer. Coisa boa. Galera, eu vou deixar a cebola assando. E vou lá pegar uma pedra pra cortar esse tomate, velho. Vou cortar esse tomate aqui com uma pedra. Achar uma pedra agora. Olha isso aqui, ó, velho. Meu, é uma serra, mano, não é essa. Mano, já achei a minha faca, tá ligado? Agora eu vou picar esse tomate aqui, hein? Cortar com a pedra. Meu, olha o tomatão, velho. Agora eu vou achar um espeto e vou espetar, tá ligado? Já abri o tomate. Agora eu vou achar um galho, cara. Preciso achar um galho pra espetar esse tomate aqui. Eu não sei como é que os piatão, mas eu acho que pior que eu, eles não estão. Eu acho que a minha situação, acho que é pior. Porque eu não consegui nem fazer o fogo ainda. Eu acho que eles estão levando a melhor. Mas também se o meu der certo aqui, vai dar um churrasquinho, filho, na lata. Na lata, filho! E eu ainda tenho, porém, que eu tô machucado, galera. Não consigo nem andar direito. Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou trazer anzol também, família. Pra gente sobreviver realmente, pessoal, com os alimentos que a gente encontrar aqui no meio do mato. Aqui, ó, dentro desse rio tem bastante peixe. Daqueles pequenininhos, mas tem bastante. Se tiver um anzolzinho, a gente consegue pegar na câmera, não dá pra ver. Mas tem uns desse tamanho, assim, ó. A água é bem limpinha, né, cara? Se não tivesse frio, eu ia entrar aqui. Eu isolei no máximo possível. Pra me manter o calor, ó. A água já vai começar a ferver. E o ovo tá cozinhando já, ó. Tenho mais dois ovos ali. Só tô esperando cozinhar esse pra gente poder se alimentar. Tenho certeza que esses dois ovos já vão ser o suficiente pra gente ficar de pé aí umas horas. Só que a produção avacalhou, né? Ó o pinguinho de combustível que deixaram pra me acender o fogo aqui. Meu, tá pingando fora ainda. Meu Deus do céu. Nossa, não pode falhar. O sal, eu boto depois aí, galera. Depois que tiver o fogo aceso. Mais importante que o fogo aqui já tá fluindo, galera. Aí, vamos comer essa carne hoje ainda. Aqui, ó. Meu, top. Nossa. Espera aí, galera. Vou botar uma forqueta aqui. Achar outra. Fiz a forqueta aqui, ó. Olha só, uma forqueta ali e outra aqui. Cebola direto na brasa. Que depois eu vou descascar ela. É, galera. Vocês estão achando que é o quê? Magnited fine. E aí galera, ó. Tá fervendo o bagulho. Ah, moleque doido. Temos quase. Que vontade de comer esses ovos cozidos. Vamos alimentar esse fogo. Quase que eu meia sobrancelha. Meu, que delícia. Olha só isso aqui, galera. Meio, que coisa boa, galera. Coitado de quem pegou aquele ovo, mano. Tá fudido. Como é que eu vou fritar um ovo? Galera, resolvi fincar um pauzinho aqui na cebola, ó. Porque daí vai ficar mais fácil de eu virar ela. E aí fica mais fácil de eu cuidar dela, né? No fogo, tá ligado? Então agora deixa. Deixa eu arder aí. Nossa, o tomatinho tá quase, mano. Vou preparar a minha mesa aqui também. Tem um monte de folha dessas, ó. Essas folhas aqui são limpinhas, galera. Então eu vou comer aqui nas... Nas folhas aqui de... Nem sei qual é essa árvore aqui, mas... Galera, caiu um tomate, velho. Isso quer dizer que já tá bom, tá ligado? Vou pegar esse fogo, galera. Eu tô em maus lençóis aqui, porque... É a única coisa que eu tenho pra comer. Eu tinha que preparar uma pedra já pra eu cortar essa luizinha. Vou pegar uma pedra lisa. Eu colocar aqui e fazer a bancadinha aqui, ó. Eu preguei e cortei. Então, enquanto o fogo queima aí... Fui ali dar uma volta. 20 minutinhos. Vamos ver como é que o nosso ovo está. Olha. Tá fervendo, mas eu... Ó, a pedra tá quente. A minha ideia era fitar um ovo na pedra, mas... Nossa, ia ter que ter muito fogo. Nossa, a pedra tá fervendo. Agora eu vou pegar ele aqui, família. Ai. Olha, bem cozidinho, mano. Deixar aqui na pedra. Ai. Ai. Deixar aqui na pedra esfriando. E vamos comer agora, né, família? Deixar aqui na pedra. Galera, a cebola está pronta, mano. Vou só dar uma descascada nela aqui, ó. Meu velho. Você não tem ideia, cara. Peguei dois pau aqui de garfo, né? Meu, você não tem ideia, mano. Só não pode comer a casca dela. É porque a casca da cebola queimou no fogo, né? Meu. Nossa, olha isso aqui, galera. É em pétalas, né? Como se fosse uma rosa. Tá ligado? Olha só, galera. Já quebrei minha obra de arte. Não, esquece, galera. Olha só esse churrasco, mano. Nossa, minha pochete parecendo de mão da lata. Olha só, mano. Ai, meu Deus. Que carninha boa, velho. Agora imagina o torto comendo aquela cebola, aquele tomate lá seco. Não, o pior é o ovo. Imagina tomando aquele ovo cru, assim, ó cozido. Meu Deus do céu. A linguiça até vai, né? Mas o ovo e cebola ninguém merece, né, mano? É, piote, velho. Nossa senhora. Tá do tipo, galera, ó. Se liga. Vai ser uma lombriga, velho, dentro da barriga. Meu Deus, abandona. Abandona esse churrasqueiro. Galera, olha só a coisa que eu fiz. Mas nem, na verdade, nem assou direito. Na verdade, ela tá quase no ponto, ó. Tinha que virar ela aqui, ó. Se eu virar ela aqui, vai ficar top, galera. Ó. Se liga. Nossa senhora. Quer uma linguiça boa? Tem aqui, fiote. Eu acho que eu devia botar pra cá pra dar uma dourada nela aqui, ó. Nossa, agora vai ficar top. Meu, os últimos pedaços da cebola, sobrou só isso. E a casca. Casca vai fora, galera. Mas a cebola... Aí, morri de a língua. Sobrou nada. Matei a família, valendo. Ihuuu. Agora, vamos lá, família. Espero que esse ovo não esteja podre. Dá uma lavadinha. Ficou bem cozido. Ó. Bem cozidinho, família. O ovo bem cozido, ele solta uma pelezinha. Cheiroso ele tá. Tá fedido. Não sei se o ovo cheira bem. É. Cheira peido. Ah. Eu acho, cara, que eu não... Eu sei que muitos podem ter pensado, ah, o Janta pegou o ovo. Mas, cara, foi fácil de fazer. E tenho certeza que se a carne eles não souber preparar. O torto se ferrou, eu acho. O torto pegou aquela... Aquela cebola. Ó, galera. Dá pra ver que o ovo tá bem bonzinho, ó. Tá vendo? Hum. Gostoso. Hum. Que coisa quente. Hum. Faltou só um salzinho. Hum. Hum. Ah. Hum. Ah. 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 Hum. Meu Deus. Que delícia. Hum. Ah. Supimpa. Eu acho que eu fiz o melhor churrasco de todos Porque ela não assou só Ela cozinhou, ó Vocês devem estar falando, ah, tá crua Não tá, galera Ela tá bem assadinha, ó Hum Mano Melhor churrasco daqui é o meu Não queria ver como é que eles estão lá Mas mesmo assim, essa disputa Eu acho que eu levei Chupimpa demais, ó Mano Galera, vocês não tem noção, é uma delícia que ficou isso aqui Eu acho que eu devia até guardar um pouquinho pra eles Esse foi os alimentos então, galera, que a gente comeu Meu Deus do céu, se acabemos Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né Ó, cada um de nós preparou E todo mundo comeu, eu comi bem, mano O meu alimento eu posso dizer que ficou bom O ovo cozido O meu ficou incêndo também, o tomate tava sensacional E o seu, Alec? Ah, tá selebendo, né Se o ovo ficou bom, imagina contra filé Nossa, contra filé, né O Alec lançou uma cozinha aqui logo Nossa, que raiva, né Nossa, que delícia Bom, esses são... Vamos fazer assim, galera Da próxima vez a gente trazer outro tipo de comida Tipo feijão, arroz, macarrão Nossa, verdade Fazer uns pratos loucos no meio da floresta Até fazer uns peixes Arroz Sabe o que eu tenho vontade de fazer? Aquela parada que tem no mar Que é... não Aquele bichão grande Marisco? Não, que é mole assim Tem as patas Pouvo Vamos fazer um polvo e comer igual bicho? Vamos Deixa muito like nesse vídeo, família Se inscreve no canal E não perde os próximos vídeos aí Que a gente tá no meio da floresta aqui Ó, tamo inventando moda aqui Então, deixa o like pra ajudar nós Tá bom? Mostra se você gosta do tipo de conteúdo aí Bora, vamos subir o rio Vamos ver o que tem lá pra cima E daquele jeitão Dei, 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 dei Dei, dei, dei Dei, dei, dei Dei, dei, dei Deixa o like Se inscreve Fui At it up At it up Bankroll Euro Peso At it up I'm just doing me Everything is on me Oh, you matter what At it up At it up Bankroll Euro Peso At it up I'm just doing me Everything is on me Oh, you matter what At it up Told her if it's all me Everything is on me Gon' back it up